Qual a maior dificuldade até o momento em relação à mudança aí em São Paulo? Vão se inscrever para o Drag Race Brasil quando vai ter nova collab com o Diva Depressão? Oi, eu sou a Tata M. Shady. Oi, eu sou a Olivoio. E nós somos o Drag Box. Olha esse dia de eloquência hoje. Oi, eu sou a Tata M. Shady. Uma coisa bem assim. É, eu gato. Muitas palavras. Fábado. Mais um conteúdo nascendo, gente. Ela ignorou tudo que eu falei. É, ela ignorou e fez. É, mais um vídeo nascendo. É isso aí, é isso aí. Hoje vamos responder mais algumas perguntinhas de cunho pessoal aqui. E o novo Ask Box para vocês. Que palavra é essa cunho? Com quem você aprendeu essa palavra? Cunho. Com quem você aprendeu o boy que está ensinando a você essas palavras? Vou poder explanar aqui no momento agora, né? Mas depois pra frente eu falo. Eu abro mesmo. Enfim, gente. Vamos responder perguntas de vocês. Vocês mandaram lá no Instagram. Já segue a gente no Instagram. Eu sei que tem muita gente que não segue a gente no Instagram. Então vai lá. Arroba canal drag box. Custa nada. Eu tô achando que você tá muito rápida pra começar esses vídeos. Você que gosta de enrolar, né, bicho? Adoro. Ai, como eu adoro. Se depender de você é 3, 4 minutos só pra começar o vídeo. E eu já perguntei uma vez antes. E você se arrombou. Porque todo mundo falou que adorava enrolação no começo. Duas pessoas falaram. E ele acha que todo mundo... Tá todo mundo pedindo anita. Sim, mano. Fala aí qual é o seu drag hoje, o conceito. O que deu pra fazer, gente. O que tinha nas maquiagens, a peruca que tinha e a roupa que tinha. É isso que deu pra fazer. Claro que vai fazer com os que não tem. Pois é. E o que você tá perguntando, então? Pra ver se você vai me dar um criativo. Bicha, fiz o que deu mesmo. Era pra você dizer assim. A cor dos meus lábios lembra as montanhas do inverno do Himalaia. Você sabe que eu não sou conceitual. Aqui é na raça. O que der pra fazer, a gente faz. Arrasou. Amou? Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Tem bastante pergunta de São Paulo, né? Que o povo está curioso com as nossas mudanças. Amou. Pode mandar. Amo que amo. Já. Que isso? Não arrota não. Coisa feia. Você sabe que eu consigo arrotar na hora que eu quiser, né? Uma lady igual você não pode arrotar. Você sabe que eu acho que eu nunca revelei isso no canal, mas eu tenho a habilidade de arrotar. Mas isso aí não é arroto. É um barulho que você faz com a garganta. Arroto mesmo é aquele que vem fedido, viu? O futum vem parecendo uma carniça. Nossa, eu abri uma porta agora que quase saiu. É, carinho. Vai, vamos ver. Já se acostumaram com a temperatura bipolar de São Paulo? Já. Já, gente. Nossa, muito bom. Brincadeira. Inclusive, a gente não tem ventilador e o ar condicionado não vai poder ser instalado porque vai ter que fazer um quebra-quebra nessa casa. A gente não está disposto a fazer isso. O eletricista veio aqui e a gente perguntou pra ele. Ele falou que não ia rolar. Não sei que quebrasse tudo. É babado. Então, tipo assim, a gente não tem ventilador ainda porque estava muito frio. Hoje, do nada, amanheceu mais quente. É, hoje estava o calor. Descobriu que a gente ia se montar, mas até no calor daqui, sem ar condicionado, com a janela aberta, está fresquinho. É, gente. Assim, a gente não pegou nenhum momento de calorão ainda. Quando começar o calor, a gente vai analisar, ver se vai fazer muito quente. Daí a gente compra um ar condicionado portátil. A gente já sabe que ele não gela tanto quanto o normal. Gasta mais energia. Gasta mais. Mas, enfim. Se for o jeito, a gente não vai derreter no calor. Não, e principalmente pro estúdio. Falaram que é muito barulhento, gente. Mas aí a gente põe no estúdio, principalmente se for gravar com alguém, vai ser péssimo querer receber o povo e tá, tipo, um clima uó. A gente liga, esfria o estúdio, depois fecha. Como é pequenininho o estúdio, eu acho que funciona melhor. É isso aí. Próxima pergunta. Como vocês dividem as tarefas de casa? Joga pra cima. O que cai no chão é Deus. O que Deus te cai é dele, o que cai no chão é meu. Gente, uma vez por semana, vem uma pessoa aqui fazer faxina, né? A faxina mesmo da casa, e daí durante a semana a gente vai organizando, né? No sururu, vai jogando assim, vai, faz isso, faz isso. É porque, assim, tem um dia que a gente não consegue, não tem tempo pra nada. Tipo, hoje é um desses dias, que a gente já acordou, teve que fazer coisas, já teve que se montar, teve que gravar três vídeos. E à noite a gente tem um evento pra ir, né? Uma pré-estreia de um negócio que a gente tem que ir hoje à noite. Aí hoje é um dia que a gente não consegue fazer nada, a casa fica um lixo. Não, e tem muita coisa, gente, que assim, até eu tava analisando um pouco sobre isso, porque às vezes a gente fala que não tem tempo pras coisas, não é que a gente não tem tempo, a gente até tem o tempo, mas às vezes você não tem energia mental, às vezes, tipo assim, de trabalhar, tem que fazer um reels, tem que fazer uma coisa, às vezes você fica muito sugado. É que você tem que descansar, né? Exatamente, então... Não tem tempo, então, porque você tem que ter o seu tempo de descanso também. Não, eu tô falando que na teoria existe um tempo de... É porque tem gente que consegue fazer mil coisas de uma vez só. Às vezes quando vai nesse negócio de drag, assim, no dia a gente gosta de tirar e gastar a energia do dia aqui, ó, na frente da câmera. E tipo assim, sem contar que a gente precisa ter muita energia para gravar os vídeos. Se a gente não tiver energia, não fica bom, não sai legal, então não adianta fazer as coisas... Na doida. A mais, assim, do que você tem a capacidade naquele dia. Então é por isso que eu falo que a gente realmente não tem tempo, se a gente for fazer, vai ficar uma bosta. Mas não, o pior que hoje foi engraçado, porque eu já penso justamente isso. Aí hoje de manhã a pia tá com cabaré, eu fui arrumar a pia, não sei o que deu. Aqui tá pra pintar. Você quis adiantar umas pinturas, então... É, eu comecei a pintar ali o rau ontem, e aí ficou faltando umas partezinhas pra passar a primeira demão ainda, que era com pincel nos cantinhos, que o rolo não alcançava. Aí ontem eu tava muito cansado, não consegui. Hoje eu já consegui adiantar tudo. Aí amanhã, quando eu for finalizar, eu só vou fazer a segunda demão em tudo já. Arrasou. Aí vai ficar, ó, milhões. Inclusive acompanha os conteúdos de quarta-feira que tá saindo atualização sobre o apartamento. E aí o resto das tarefas, como que a gente faz? Eu geralmente faço o almoço, ou então a gente pede marmita. Uma das duas coisas. A Tatá cuida da louça, bota ali na lava-louça, né? Eu geralmente cuido da roupa também. Agora a gente tem uma lava e seca, aí eu lavo. Daí depois eu dobro, depois que tirar, e a Tatá guarda a roupa. E bota pra mim. É. Aí, que mais? O resto? O resto, tipo assim, banheira, a gente não fica lavando, lavando. Porque como a gente falou que ia contratar uma pessoa por semana, Então a gente deixa isso por uma semana. A semana também não vai ficar, a gente não caga nas paredes do banheiro não, entendeu? É, uma vez por semana tá ótimo. Tá bom, já chega essa pergunta, chega. Dividir mais tarefa. O massa que a gente faz é tirar um lixo também. Geralmente a Tatá que desce pra pegar comida, pegar as coisas lá embaixo que eu odeio. Aí, tipo assim, eu faço umas outras coisas que ela não faz. Tipo, limpar o fogão, ajeitar uma geladeira. Geralmente quem vai no mercado sou eu também. Aí a gente faz essas trocas. Agora, gente, descer, tem dia que eu tiro desconto de um dia só. Ontem eu desci 5 ou 100 vezes, gente, eu não aguentava. E era cor de descer. Na hora que eu chegava aqui em cima, ia um andar alto. Não vou estar falando o número, mas ia um andar bem alto. Aí, na hora que eu pisava em casa e tocava o interfone de novo, eu disse não. É, ontem chegou várias coisas que a gente comprou no Mercado Livre. Chegou mimo. Chegou recebido, chegou... Parente de longe. Chegou tudo, gente. Foi babado. Olha lá. Vem sendo muito cansativa toda a rotina de vídeos. Estão bem? Não tá. Gente, estamos bem, tá? É, no caso, não tá sendo cansativo. É, a gente não tá sobrecarregada, não. Não se preocupem. A gente aumentou aí os conteúdos do canal, né? Tamo fazendo live toda segunda-feira. Tamo fazendo vídeo-waste toda quarta. E eu tô amando, tô adorando. É, por enquanto a gente tá conseguindo levar numa boa, sabe? Eu sei que vai ter momentos que a gente vai ter mais demanda. Que vai aparecer mais coisa pra gente fazer presencialmente. Aí, talvez, não vai ser tão tranquilo, né? Fazer. Mas, por enquanto, a gente tá dando conta. Enquanto a gente der conta, a gente vai fazer. Ah, inclusive, semana que vem tem um evento babadeira. Que eu quero saber se a gente vai poder vlogar. A gente vai fazer um evento, gente. Milhões aí. Ah, é um job, né? É, é. É um job, na verdade. Desculpa. Um job milhões. Que vocês vão ficar sabendo em breve. Mas eu tô muito animada pra fazer. Pedir até as medidas de roubo. Ih, babado. Ih, gente. Vim. Quem é mais bem-humorada quando acorda? Quem vocês acham? Apesar que, ultimamente, eu tô bem de boa. Eu achei que você ia pensar que, ultimamente, vai ser mais eu. Gente. Não, você é a mais bem-humorada. Mas eu, ultimamente, não tô mais tão mal-humorada. Depende. É porque eu não cutuco mais. Eu deixo você, tipo, duas, três horas no seu cão. Ela aprendeu a lidar comigo, entendeu? É porque, antes, ela ficava vindo pra cima de mim, me provocando, logo de manhã. Aí, eu já não tinha paciência, dava uma lapada nela. Mulher, lapada psicológica. Senão, vão achar que tu batia em mim. É, psicológica. Aí, agora que ela entendeu como que funciona o meu ritmo, aí ela não fica mais me provocando. Agora, não. Faz é tempo, já. É, faz é tempo. Faz uns anos, já. Não, mas aí eu tô acostumada, gente. Tipo, assim, ela que se vira também. Se ela tiver puta, se ela der uma patada em mim ou do outro, nela. Gente, o negócio de casal é que vocês têm que entender que tem gente que entende, tem gente que não entende. Tem gente que acha que tem que ser maravilha. Vocês já estavam comentando que a gente não se ama, porque a gente tá jogando muito cheio de cima da outra. Sim, mona. Mas é assim, toda vida de casal, pelo menos as que eu conheço, que vai bem, o pessoal briga igual, o pessoal faz tudo. Não é aquela coisa de filme. Ai, tesoura. Ai, como você não sei o quê. Se ela vier e falar, você é chata, eu mando ela comer merda. Dez minutos depois, a gente tá de boa. Ai, gente, sem contar que o shade é mais pro vídeo, né? Assim, na vida pessoal, a gente não fica tacando shade, não. Eu taca é a manzada. É mais pra vídeo, pra ficar uma diversão, morpiadas pra vocês. Eu taca o chinelo na cara dela. É, agressões. Ó, quando vai ter collab com a Lorelai? Seria tudo as gatas reagir na vida de assombração. Gente, já conversamos, já entramos em contato com o INSS. A gente já fez o convite pra Lorelai. E em breve vem aí. Porque a gente quer gravar um EAD com ela, né? Acho que vai ser milhões. Só que ela falou que quer gravar com a gente um vídeo. E uma data específica, não conta. E uma data específica que está chegando. Aí não vai ser por agora, vai ser daqui a alguns meses. É o dia das mães. É o dia das avós. É o dia das avós do ano que vem. O dia das avós, gente. É outra data especial. Mas vai vir aí. Não vai ser por agora, mas vai ser daqui a um tempo. Não se preocupe. Fiquem ligados, fiquem ligados. Vão se inscrever para o Drag Race Brasil? Quero as mamães lá. Não famo. Pois você vai ficar querendo. Gente. Gente, é muito complicado porque assim. A gente não preenche todos os requisitos que RuPaul exige de uma drag queen. Não que você tenha que ser daqueles moldes para ser uma drag. Não é isso. Até porque a gente não é. Mas para participar dessa competição em específico, você tem que saber performar pelo menos um pouco. Tem que saber costurar, fazer ali um roast, fazer um impersonator ali, imitar um famoso. Tem que ter essas coisas para você ir pelo menos razoável na temporada. A gente não quer se inscrever num negócio e acabar entrando depois e passar vergonha. Porque a gente não sabe fazer essas coisas. O que a gente sabe fazer é isso aqui. Fazer nossa maquiagenzinha. Sentar aqui, gravar nossos vídeos e é isso. E não é porque... Lá vai ela, Fábio. E não é porque a gente é drag apresentadora que a gente se daria bem num programa desse. Não quer dizer que você se dá bem na internet que você vai se dar bem performando, entendeu? A gente entende que, por exemplo, como você falou, exige outras coisas. Não está no nosso lugar ali. A gente nem se ilude. Gente, uma coisa que vocês podem ter certeza é que a gente não se ilude. A gente já foi muito mais sofrida, muito mais feia. Hoje em dia a gente está belíssima. Hoje pelo menos a gente é bonita. Mas estar bonita e apresentar e entreter, digamos que preenchesse o mínimo de uma parte para alguma outra coisa. Lá eles querem... Tipo, não é que drag precisa ser completa. Não existe isso. Mas não existe... Mas, justamente, não existe esse drag completa, no geral. Existe a drag completa dentro dos padrões que precisa para aquela competição. É porque o povo bota drag completa e eles acham que drag completa é para todo canto. Não, gente. Para o YouTube, para o que a gente se propõe, a gente é uma drag completa. É, Mona, se você me jogar num palco para mandar fazer uma performance, posso até fazer alguma coisa, mas que vai ficar bom, eu sei que não vai. Exatamente. Então, assim, não tem como, gente. Não adianta. A gente ia ter que aprender a performar, aprender a costurar melhor. Eu até sei um pouco, mas aprender a costurar melhor, né? Ia ter que aprender a fazer a maquiagem em uma hora. Ia ter que aprender muita coisa, sabe? A gente não está com essa energia agora no momento. Eu sei que tem drags muito mais preparadas, que precisam muito mais dessa oportunidade, inclusive, que a gente. Então, eu acho que vai ser muito legal ter o Drag Race Brasil, porque vai aí colocar drags brasileiras em um lugar de destaque maior ainda, né? Então, isso é muito legal, muito importante, muito legal o que vai ter agora. Eu estou muito feliz, mas a gente não vai ter. E eu vou falar um segredo para vocês. Sabe o programa Carafano de Drag que vai sair em breve aí? Quando ele foi sair, foi na época que a gente estava começando... Quando ele foi começar a ser gravado. Foi na época que a gente estava começando a viralizar e a gente crescer. E a gente foi chamada para se inscrever em dupla. Não chamada, convidada para participar. A gente poderia ter passado, mas a gente foi chamada para se inscrever de dupla. E a gente nem conjetou, porque o nosso babado é esse aqui, a gente na internet, entendeu? É, a gente foi chamada para ir fazer a entrevista presencial. Só que daí a gente... Não, não era não, para fazer o vídeo. Era. Não, era para fazer o vídeo primeiro. E ir fazer a entrevista presencial. Então, para se inscrever igual todo mundo. Não, só que daí a gente falou, não tem como, porque a gente está viralizando agora. Vai ter que passar não sei quantos meses ausente. E não era nossa vibe, mulher. Não adianta se iludir. Não adianta se iludir, gente. É, vão ter que se contentar com a gente aqui no YouTube. E é isso que tem para hoje. Qual vídeo do canal é favorito de vocês? Gente, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Mentira, tem uns que eu não gosto. Qual que você não gosta? Ai, vamos ver. O do boneco de neve tem um ranço. Ai, aí também, né, moda? É, vamos ver o que mais que eu não gosto. Sabe qual é o meu favorito? O primeiro é a D. Que foi que abriu as portas para a gente. Mas aquele vídeo estava sofrido. Aquele editou fui eu. O áudio estava podre. A edição bem mais ou menos. A gente estava horrorosa. Gente, é assim. A gente pediu lá no Instagram para vocês mandarem, né, as perguntas, assim, dos mais variados temas. De várias áreas do conhecimento. E a gente vai responder agora aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Mas pelo menos morreu. Mulher, mas quando é para acontecer, acontece, né? Tá vendo? Era um lixo. Ai, esse povo fica... Ai, porque tem que estar impecável. Tem que estar perfeito. Tem nada. O vídeo que foi melhor no nosso canal, a gente estava péssima. A gente estava horrorosa. Parecendo umas bruxas. Mas pronto. Eu gosto bastante dos vídeos do vídeo com os meninos do Divi e com a Samira. Porque foi um marco. Foi um negócio muito importante para a gente. Então, acho que são os meus dois vídeos preferidos do canal. Ai, eu acho que o vídeo com a Samira é o meu vídeo favorito. Ficou muito engraçado. Ai, ficou muito bom, gente. Oi, mamis. Então, qual a maior dificuldade até o momento em relação à mudança aí em São Paulo? Gente, a maior dificuldade, acho que foi, assim, as burocracias da mudança, sabe? Tipo assim, lógico que financeiro também, né? Mandei. Mas, tipo assim, chamar a pessoa para vir fazer um serviço elétrico. Daí tem que fazer o serviço. Tem que fazer o envelopamento ali dos armários. Aí teve cara que veio montar os móveis. Tudo isso é muito exaustivo, assim, sabe? Tá que não é a gente que faz as coisas, né? Mas, enfim, ter uma pessoa o dia inteiro na sua casa, você tem que ficar o tempo todo ali. Daí você não consegue relaxar. Eu, pelo menos, não consigo. Eu fico ali tenso o tempo todo pensando que vai dar alguma coisa errada, que vai quebrar alguma coisa. Enfim, eu fico muito tenso em relação à... E eu não posso nem chegar perto dela, que ela não deixa nem... A gente, uma pessoa no quarto, eu lá na cozinha, lá na lavanderia, eu vou dar uma braçada, ela sai com medo de levar o mundo. Ai, bicho, você nunca sabe, né? Se a pessoa é homofóbica e tal. Eu não gosto. Tipo assim, se tem alguém dentro de casa, eu já fico assim em estado alerta. Já vira hétero. Vira o hétero. E aí, bro, beleza? Bota o bonézinho. Gente, eu tava só aquele áudio, acaba, pelo amor de Deus, acaba! Ai, é, e as coisas demoram, sabe, pra terminar, você fica, ai, meu Deus, não vai acabar nunca. Mas agora, o estúdio, gente, demorou muito pra... Gente, eu não sou a pessoa que costuma falar isso, mas eu vou ter que falar. Gente, vocês valorizem o trabalho que a gente tá tendo nesse estúdio novo, porque puta que me pariu. O trabalho não, não é o dinheiro que a gente tá gastando. Se a gente teve que trabalhar pra conseguir o dinheiro pra investir no estúdio, é um trabalho também. Valorize, gente. Porque tá ficando foda. Vocês já sabem, a gente já comentou como é que ia ser o envelopamento, que aquele móvel a gente ia envelopar, não ia ficar daquela cor. Gente, eu não vou dar spoiler, porque realmente eu quero deixar pra vocês ficarem chocados na qualidade. Uma coisa que eu não queria que vocês vissem antes é a qualidade dessas luzes. Gente, essas luzes, assim, são fora desse mundo, né? Tipo, é muito menor do que aquelas softbox gigantescas. Sim, velho, pede uma foto que a gente bota aqui, o setup novo. E tá... Ah, olha a qualidade, gente. Vocês me digam, entendeu? Foi caro pra um caralho a gente investir nisso tudo. Então, valorize o esforço das novas. Dá um like aí no vídeo e compartilha com o seu amigo, porque a gente precisa fazer o dinheiro agora. E você falando de vídeo, de vídeo, de vídeo melhor vídeo, foi falar de vídeo antigo, enfim, eu tava vendo os vídeos antigos esses dias, gente, e a abertura no canal era muito engraçada, porque eu falava, é... Chegou agora, curta, compartilhe com o amigo que gosta da gente. Pra quê, fiado? Compartilhar com o amigo que gosta da gente. Pra quê? Ai, gente, assistir vídeo antigo é cringe. Inclusive, vocês querem que a gente faça um conteúdo da gente reagindo aos nossos vídeos antigos? A gente já fez esse conteúdo. Mas nunca em vídeo, foi só em live. A gente nunca fez live. Em live tá bom, fica lá underground, poucas pessoas veem, tá ótimo. Comentem aí se vocês querem que a gente reaja a vídeos antigos do canal. Deixa você parar de bater na mesa, que o microfone tá bem aqui. Eu sou igual aquele povo de bar. Se jogar só, não me parar, eu vou fechar o barão. Olha lá, quantas horas por dia vocês gastam vendo decorações no Pinterest pro AP Novo? Eu gasto zero horas. Quem gasta sou eu, né meninas? Porque se depender da Tatá, fica tudo como tá. Não, mas eu... Se não for eu insistir, olhar as decorações, falar, vamos comprar isso aqui pra colocar... Mola, não sai do canto. Deixa eu ver até eu aqui, enquanto eu nego isso aqui, ó. Eu quem dou o tom. É, você sim. Gente, eu dou o tom porque assim, se dependesse da Olive, eu vou falar as cores que a gente não pintou ali fora, no Raul. Ela tá pintando o Raul. E ela assim, qual cor pro Raul? Aí eu fui lá pra hablar, né? Porque eu abro mesmo. Aí ela tinha comprado nos adesivos umas coisas. Aí eu falei, olha, esta cor não está presente nos adesivos. Quão rica e quanto ela combinaria se as paredes fossem dessa cor. Aí ela só fez assim. Realmente, você tem as melhores escolhas. É assim, gente. Ai, gente, eu tenho que passar por cada desaforo desse canal. Eu quem dou o tom. Eu ralei meu c*** ali a tarde toda ontem, pintando aquele Raul. Agora tem a segunda demanda pra fazer. A bicha passou a tarde vendo série, enquanto eu sofria ali pintando. Que mentira, eu passei a tarde descendo. Ontem eu passei a tarde subindo e descendo. Nossa, coitada dela. E ela ainda virou, gente, o pote de tinta no chão. Não virei, não. Estava em cima da escada, ela virou, o bicho caiu no chão. Caiu só um pouquinho, gente. E foi em cima do papelão. Olha, essa aqui é pra mim. Você vai dar a sua... Eu já sei qual que vai dar o seu. Tempero pra pipoca. Não, eu falo, então. Ó, três temperos secos que você mais gosta. Eu vou falar. Eu vou ignorar o sempre, eu vou falar os temperos. Que as comidas da Olive, não existem esses temperos. Inclusive, teve um tempo que eu fui na ponta do pé, gente. Porque pra falar de comida com a Olive Oil, você tem que ir pisando em ovo. Se ela comprou, digamos assim, gente. Que a Olive comprou um creme de leite em lata. Que eu não gostei da textura. Se eu falar, olha, não gostei dessa textura. Gente, ela entra numa depressão. Então, tipo assim... Ela comprou. Agora, avalia você falar de alguma coisa que ela fez. Teve um dia que eu cheguei, eu falei assim, olha, bebê. Eu não aguento mais molho de tomate. Gente, ela abriu um buraco assim. Ela... Minha comida, você tá falando? Ai, gente, é porque eu acho um desaforo. A pessoa não cozinha, aí eu cozinho. Aí ela tem que gostar de tudo. Não, eu tenho que dar a falar alguma coisa. Não, ela tem que simplesmente gostar e comer bem quietinho. Não! A pessoa, além de não cozinhar, eu que cozinho. Ela ainda quer falar que não gostou da comida? Não, eu não falei que gostei da comida. Eu falei, bebê, e que tal se a gente tivesse um tempo no molho de tomate? Gente, foi assim o tanto da cura. Aí eu falei... Não é como se eu fizesse molho de tomate todo dia. Nossa, gente, se deixar, ela bota no feijão, no alho, no macarrão, na carne. E nem é molho, é passata que eu uso. É bem gostosa. É, eu realmente fico passata. Aí ela bota alho em tudo, gente. Ela vai fazer um copo d'água gelada, tem que ter três dedos de alho. Então deixa eu ablar os temperos favoritos. E cebola? Alho. Não, calma, deixa eu falar. É tempero seco, meu irmão. E alho é molhado? O alho não é tempero seco. Deixa eu falar os temperos? Comim. Gente, o primeiro que eu sempre uso páprica, não pode faltar. Seja doce, seja salgada, defumada, a picante também adoro. Principalmente da pipoca, né? Não, não é páprica, é lemon pepper. Agora, eu não tô usando muito lemon pepper, porque eu comprei um limão e ervas. Que é uma delícia, adorei, tô adorando. Inclusive, eu botei hoje no frango, ficou tudo, né? Ficou bato o frango de hoje. Eu achei que o limão e ervas, ele é mais suave um pouco que o lemon pepper. Dicas para o limão e ervas. Tô gostando mais do limão e ervas. E o terceiro... Hum... Hum... Ai, aquele mix... Não, não é tempero, sal. Aquele mix de alho frito, alho, cebola e salsa desidratada. Adoro também. Pera aí, pera aí, pera aí. Debrea aqui um pouco. Debrea, volta aqui um pouco. Sal não é tempero? Não, sal é sal. Uai, sal. Sal é sal, não é tempero. Sal é sal. Foi isso que tu aprendeu na faculdade de gastronomia, que sal não é tempero? A comida está temperada versus a comida está salgada. Não. Sim. Não, não, não. Lógico que é. Sal é aditivo. Quando você fala, você temperou a carne, temperar a carne é só botar sal. Não. Sal não é. Você botou pimenta, botou alguma coisa. É certo. Lógico que é uma mistura. E eu nem pude falar os meus. Uai, fala então, tempero para pipoca, sal, açúcar e sazão. E a menina, vamos botar um temperinho. Um temperinho no arroz, um temperinho no feijão, uma salada. Um temperinho de arroz, um temperinho do feijão, um sazãozinho de cá. Tem salada, mas eu não vou querer. Tem salada, mas eu não vou querer. Você misturou duas pessoas aí. Vocês elaboram uma pauta nas gravações ou é tudo improviso? A gente elabora uma pauta, porém a gente faz no improviso, né? Não, acho que é tudo aqui que vem. Inclusive, eu sou muito orgulhosa disso. Não vou mentir, não vou mentir, não vou fingir. Todos os eadeiros que saíram até agora, eu nunca vejo as questões antes. O que fazia igual o Nick Minash falava. Se eu falei é porque eu que escrevi, se salva da minha boca, foi eu que disse, entendeu? Ai, gente, tipo assim, o conteúdo que a gente faz, não dá para ter roteiro. Não dá para ficar seguindo um script, não. A gente tem que fazer... Até dá. Mais espontaneidade. Até dá para criar uma piada, mas a gente não tem esse dom, esse talento. É, para a gente não dá certo isso. Tem que ser no improviso mesmo. E eu sou a pessoa que mete o pau. Dó não existe! Aí chega na hora de falar, a gente não tem esse dó. É assim, gente. Não tem essa técnica, né, meninas? Técna, essa técnica. Não fizemos teatro para aprender isso. Não tem CLT. Vocês assistem séries LGBTQIA+. Queria ver React ou a opinião de vocês a respeito? Assistimos. A gente assistiu esses dias Uncoupled, né? Que é uma série LGBTQIA+. É como se fosse um Sex in the City, só que versão gay. Só que literalmente Sex in the City. Quem comer é viada é fazer um sexo no meio da rua. É só sexo, é babado. Mas é com o Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother. Enfim, está passando as imagens deles, né? E Uncoupled, gente. É um amorzinho, a sério. Eu adorei. Achei bem gostosa de assistir, assim, numa tacada só, sabe? E tem coisa que a gente não viveu. Essas coisas de aplicativos. Até por um tempo a gente vive. Mas eu não vivi tanto. Mas só em ter um homem ali vivenciando essas situações com outro homem, tananã. É muito estranho, gente. Tipo assim, é bom, mas é estranho ainda pra mim, às vezes. Porque eu era de uma época que não podia nem ter os homens se beijando na série. Era um absurdo. Quando tinha um beijo gay em glimine, nossa, era o fim do mundo, assim. Você até ficou chocado, né? Quando você viu a cena, é porque você não assistiu Teen Wolf, bicha. Teen Wolf era só apegação homossexual o tempo todo. E eram cenas pesadas. Mas enfim, eu fico chocado porque no meu tempo não podia ser escoisa. Mas é muito bom. É muito massa você poder se identificar. É representatividade sobre isso. Tem muita gente que acha que é frescura. Mas é bom você poder olhar pra tela e ver uma pessoa ali vivendo as situações que você passa no dia a dia de verdade. Eu acho tudo também. Ó, próxima pergunta. O canal vai ter alguma grande mudança ainda esse ano? Estética, novos quadros? Deixa eu nem dizer, gente. Vai. Eu tô louca, me coçando assim pra gravar no estúdio novo. Até o canto de fazer live vai estar assim milhões. Porque já vou dar um spoiler. As lives vão ser no fundo do escritório. Não vai ser esse fundo aqui também que tá sendo agora. Vai ser provisório. E o escritório, a Olive já comprou um papel de parede. Já vai pintar a parede de outra coisa. Vão ter coisas aí na parede, assim, belíssimas. Vai ser babado, viu, menina? Ou a estética do canal, a identidade visual, a gente também vai mudar. Porém, não vai ser ao mesmo tempo que o cenário. Porque não vai ficar pronto ao tempo. A gente quer fazer uma coisa bem legal, bem bonita e bem pensada. Pra durar bastante tempo, né? E a gente vai mandar fazer dessa vez. Não vai ser eu que vou fazer, não. Vai ser uma coisa mais profissional, entendeu? Não, e o bom que, assim, a gente fazendo essas coisas separadas... Tem muita gente que gosta de acompanhar o processo. Então, a gente mudando pro estúdio. Vai sair, gente, de um vídeo. A gente mostrando tudo do estúdio. Todos os detalhes. Todos os pequenos detalhes que você não vai poder ver todo o vídeo, assim. Tudo que a gente pensou. É muito bom poder... Aí, quando for mudar a estética, a gente vai fazer outro vídeo. Levando vocês a entender tudo que a gente escolheu pra estética nova. Vai ser tudo muito bem pensado. Tudo muito profissional. A gente tá muito ansiosa. E é pra isso que vai servir os vídeos extras da Quark também, né? Pra gente fazer esses vídeos mais tranquilos aí. Uma coisa mais backstage. Mais backstage. Isso aí. Olha lá. Quem de vocês gosta mais de comer besteira? Quem vocês acham? Você não vai se pronunciar como a portadora da besteira? Não vai, bicha. Você que é a portadora da besteira. A portadora da besteira. Bona, se depender dela, só come macarrão pronto, salgadinhos, doces. Vocês querem que eu abro uma coisa? Eu vou ablar aqui bem ablado. Mas é isso. Esses dias eu tô, assim, muito formiguinha, comendo muita coisa, assim. Eu já falei pra vocês uma vez que eu sou o Capitão Traça. Era assim que a gente me chamava lá em São José do Piranhas. Tudo que... Gente, eu acho que se meu estômago tiver um revestreiro um dia, foi por culpa dessa época. Porque eu ia lá, aí comia bolacha recheada, aí comia miojo cru, aí comia carne assada que sobrava do almoço que tava na geladeira, aí tomava refrigerante, um copo de leite, um todinho... Mas a gente tá tentando ter uma alimentação mais saudável, tá me evitando comer tanta coisa, assim, ultraprocessada e tal. Mas de vez em quando, né, meninas? Ninguém é de ferro. Acho que tudo bem comer de vez em quando. Boca foi feita pra comer. Mas, principalmente quando a gente tá nervosa, aí a gente fala assim, Ah, o dia foi difícil hoje, né? Pena, já! Ah, hoje eu mereço um refrizinho bem gelado. Ai, vamos que amo. Já terminaram de desempacotar tudo da mudança? Chegaram muitas publis desde a mudança? Ih, várias perguntas, gente. Já terminamos de desempacotar, a gente chamou uma pessoa pra vir ajudar, né? Porque foi babado, a gente não deu conta sozinha. Gente, mas essa pessoa que chegou pra ajudar, não sei se ela provavelmente não assiste, né? Mas eu vou dizer aqui, gente, que assim, pense numa lacração. Porque assim, eu achei que não ia ser tão efetivo. Eu ia dizer, meu Deus, uma pessoa que nem conhece nossas coisas, uma pessoa de confiança, obviamente, não contratamos qualquer pessoa, foi com indicação, né? Aí eu pensei, o que que essa pessoa vai deixar tudo? Só vai girando e enfiando, porque tem muito armário. Gente, a pessoa se trancou ali naquele quarto de visita, e lá tem muitos armários, como vocês já viram no vídeo. E eu pensei, meu Deus, mas tá tudo misturado. Gente, a pessoa separou por caixa. Ela lacrou. Coisa de escrever, que tinha caneta, tinha coisa. Tem um lado que é só de tecnologias. Toda vez que eu preciso de uma coisa tecnológica, eu falei, não sei onde tá, mas eu vou lá, eu bato o olho e tá lá. Então assim, ó, um sabor, gente. O que foi ótimo, porque daí quando a gente precisa de alguma coisa, que quando você se muda, tem isso, né? Você lembra, meu Deus, onde que tá isso? Aí você vai lá e tá sempre no lugar óbvio, assim, que tinha pra que tá lá, sabe? Ela lacrou demais. Mas e aí a gente vai achar o nosso canto pras nossas próprias coisas ainda. O armário do nosso quarto tá basicamente sem nada, tá? Só que eu gostei que a gente enfiou lá pra não ficar bagunçado. Mas a gente vai achar o canto das coisas, mas poder ter dado essa primeira arrumada, assim, que uma pessoa deu o tom, assim, de colocar as coisas num canto e a gente sabe onde tá, foi um sabor, então a gente desempacotou tudo. Quando termina mudança, o principal é tirar as caixas do caminho. Depois que você tirou, aí você começa a organizar de fato. Exatamente. E chegaram muitas publis, tá aparecendo algumas coisas mais presenciais, né? É agora, sim. Então, esse mês realmente acabou de passar o mês de junho, agora em agosto é um pouco mais fraco pra publicidades. Mas mês que vem, vamos barbarizar. E sabe uma coisa que eu posso bater no peito e dizer que eu me orgulho muito, gente? Que a gente trabalha igual umas cachorras. A gente aumentou a quantidade de vídeos no YouTube, então deu uma melhorada na nossa renda também, né, gente? Porque vamos dar uma de louco. A gente tá conseguindo aí dar uma melhorada porque a nossa renda, a gente tava acostumada a viver em João Pessoa. E aqui o aluguel, gente, é o triplo do valor, entendeu? É, aqui é tudo mais caro, na verdade, né, meninas? Daí a gente tá, tipo assim, a gente sempre foi muito organizado com dinheiro e com essa mudança deu uma apertada. Mas aí a gente, como a gente era organizado, a gente vinha juntando money, então a gente consegue ficar de boa. E a nossa sorte é que a gente tem o YouTube, né, meninas? Então se algum mês não vier tantas publis, o YouTube dá uma segurada nas pontas, é milhões. E a gente tem a nossa agência milhões, a Gaia, que a gente é apaixonadíssima. Ai, gente, quando você trabalha com pessoas que você sabe que tem um negócio envolvido assim, mas também tem aquele, aquela, aquele querer, aquela amizade, sabe? Aquela boa vontade de ver que você tá bem. Não é só, tipo, negócios. Ai, é muito bom, gente. Inclusive, beijo, beijo, Gaia. Ó, vocês têm um lado preferido da cama pra dormir? Tatá, tem cara que gosta de dormir no lado esquerdo. Eu não tenho um lado preferido em específico, a não ser que a cama tenha um lado da parede. Se a cama estiver encostada na parede, é esse meu lado, independente do lado. Uma pessoa me louca aqui, ela falou que você prefere o lado esquerdo. Realmente você dorme no lado esquerdo. Não, eu durmo do lado direito. Não. Bebê, calcula aí, eu vou deixar você calcular que lado tá a cama. Uai, quando você está deitado, é o lado esquerdo que você dorme. Você é louca, Mona? Uai, quando a gente tá deitado, eu durmo do direito e você dorme do esquerdo. A cama não é vista do jeito que a gente tá deitado. Eu dorme desse lado aqui, ó, que eu tô. Mas a cama não é vista do jeito que você está deitado, é vista que você é de frente pra ela. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Você tem que deitar, daí você vê. Ah, eu durmo do lado direito. Mas eu estou dormindo do lado esquerdo, porque na outra casa... Eu compro a desista da cama. Porque na outra casa, o lado esquerdo era o lado da parede, então era o meu lado. Quando nessa casa não teve lado, a gente não teve distinção. Mas se tivesse o lado da parede, ela sabe que é o meu lado. Aí eu acho o óculos. Inclusive, esse sofá aqui que tá atrás da gente, quando chegou aqui que tem um lado da parede, eu falei, esse é o meu canto. Porque literalmente o mesmo canto outro... E, gente, a Olive é muito... Ninguém decidiu isso. A Olive é muito confuseira. Porque teve um dia que ela precisava carregar o celular na tomada. E ela falou assim, deixa eu sentar aí desse lado pra carregar. E ela com aquela carinha, tipo assim, de... Estou tirando você do seu canto, hein? É nosso lugar. Eu sento ali a hora que eu quiser. Olha como ela é confuseira. Ela fala que eu sou infantil, mas ela faz... Ela quer sentar onde eu quero. Gosto só pela confusão, gente. É isso aí. E comentem aí embaixo se vocês gostam de ter esses cantos também na casa de vocês. Ó, como o carro de vocês foi pra São Paulo... Tá vindo ainda. A gente contratou um serviço de cegonha. Daí a pessoa foi buscar o carro lá em casa, em João Pessoa. Levou pro depósito. Botou na cegonha. A cegonha veio pra São Paulo. Chegou aqui no depósito. Trouxe aqui pra casa. E pronto. Gente, pra quem não sabe, cegonhas são bichos mágicos. Se vocês acham que elas... Se vocês acham que elas carregam o bebê com aquele peso... Não. Elas têm um pó de pirli-pim-pim que elas jogam assim. Que o bebê fica mais leve. Então, assim... Obviamente, pra carregar o carro foi uma cegonha imensa. Foi uma cegonhona. Aí jogou o pózinho e veio. Por favor, não contate a Luísa Bel. Porque foi umas duas, três, quatro cegonhas pra trazer esse carro. É babado, né, meninas? Gente, vamos pra última pergunta agora. Mas já deixa aquele like. Se inscreve no canal se você chegou aqui por esse vídeo. E ativa o sininho das notificações pra saber quando tem conteúdos novos. E essa daí não errava uma bláquia, umas verdades nessa próxima pergunta. Vamos? Vamos lá, vamos. Ó, quando vai ter nova collab com o Diva Depressão? Quero muito. Gente, vem aí. Mais em breve do que o que vocês pensam, gente. Mais em breve. Muito em breve. Babado, viu? Os meninos já chamaram a gente pra gravar um vídeo no canal deles. Que eles já tem o tema específico. Então já, já vem aí. Acho que é esse mês ainda. Agora, o difícil, gente. Eu vou conversar pra vocês. Que tipo assim, uma coisa que eu falo muito com eles. Que a gente abre o coração mesmo com as amigas. É muito difícil, gente. Achar tempo pra ir na casa deles, gente. O caminho realmente é muito pesado. É uma coisa assim de um minuto correndo na rua. Tem que pegar três conduções pra chegar. Cinco ônibus. A condução é ônibus, né? É, ônibus, metrô. Tanto faz. Tem que pegar várias coisas, gente. Então é muito difícil. Mas assim, em breve é um conteúdo lá no canal deles e no nosso, gente. Mais rápido do que o que vocês pensam. Não, perdão. Vai vir aí, meninas. Então foi isso por hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Bye. Ai, a gente tá bonita demais. É.